E eu queria saber de você, cara, na sua opinião, o que tu acha que tu fez, assim, de diferente? Ou até mesmo que é a sua identidade, o teu canal, o que tu fez pra crescer o teu conteúdo? Por que que a galera te assiste? Cara, eu acho que, assim, ó, o pessoal, no começo, principalmente, no começo, o pessoal sabe o quanto tu se dedicou pra criar um conteúdo. Que é um, geralmente, eles enxergam, tipo assim, ah, isso aí o cara fez ali em dois minutos, isso aqui o cara levou um dia inteiro pra fazer, dois dias pra fazer, eles enxergam o valor que tu tá tentando entregar com aquele conteúdo. E foi uma coisa que eu nunca economizei, sabe? Tempo e esforço nos vídeos, principalmente, agora também eu faço um pouco mais rápido, porque eu já tenho uma rotina definida, né? Mas antes lá, eu vou dar um exemplo bem simples. Contrato de busca por suprimentos que o pessoal usa no saque pra upar arma mais rápido. Tu vai lá, faz vários contratos rapidinho de helicóptero, não sei se tu já fez isso, já fez? Já fiz, acho que, uma ou duas vezes só. É, então, quando lançou o busca por suprimentos, eu fui fazer um vídeo falando, ó, tem um contrato novo que funciona assim e assim. Aí eu peguei um helicóptero, fui fazer o contrato, eu tava com os amigos meus, daí eu pensei, pô, que rápido, cara, que aconteceu isso e ganhei XP de arma rapidão. Daí eu já tive a ideia, vamos gravar um vídeo aqui, upando arma, que isso aqui vai ser muito rápido pra upar arma no orzone. Aí mostrei as estatísticas e tal, é um vídeo meu que tá com beirando aos 100 mil views hoje, né? Mas era um conteúdo que não tinha dentro do jogo, era um conteúdo que não tinha, um conteúdo diferente, fora da caixinha, né? Então, hoje já tem vários vídeos iguais os meus, principalmente BR, mas se tu for ver lá no começo no YouTube, se tu for procurar, eu fui o primeiro a postar esse vídeo. Então, eu sempre busquei coisas novas, novamente, que trouxessem valor, assim, pra comunidade. Eu acho que por isso que deu certo, sabe? Porque se eu ficar publicando só vídeo de arma, de arma e de arma, vai ficar igual a todo mundo. Então, eu até uma, eu acho legal uma estratégia que o Corvo tá usando, que é diferente, que ele não posta mais, ah, essa arma é tal, não. Ele posta a gameplay dele, independente da arma, falando de uma situação que aconteceu dentro do jogo. E é legal, sabe? Porque o Corvo tem uma personalidade diferente também, e os vídeos dele são divertidos. Então, independente da arma que ele esteja jogando, o pessoal vai assistir ele. É a mesma coisa do Blito, no caso. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo é diferente. Mas a arma meta, ela traz clique pro teu canal, querendo ou não. E eu continuo fazendo por causa disso, porque... Às vezes, um pessoal não conhece meu canal, não sabe que eu trago notícia, vazamento. Às vezes, nem sabe como funciona o código, entrou agora. Eles vão lá procurar tal arma. Pô, gostei dessa arma, vou procurar a classe dessa arma. Quem que fez? Se eu estiver lá no meio, eu posso estar trazendo um público diferente, que não conhece meu canal através desse conteúdo. Então, esse conteúdo funciona muito bem no YouTube, porque, novamente, o Warzone é baseado nisso, né? Então, muita gente faz, porque é o conteúdo que funciona. É o conteúdo que funciona muito bem. Acho justo, acho justo. E por isso que não dá nem pra pôr a culpa no criador de conteúdo, nem se a gente se quisesse. Porque enquanto tem público, cara, vai fazer o quê? É igual o canal de corte. O que tem de gente enriquecendo com o canal de corte do Flow, corte do Podpá. Ninguém sabe quem é, tá ligado? Mas tá lá, ganhando 20 mil de AdSense lá todo mês, aproveitando o conteúdo de terceiros, tá ligado? E aparece canal de corte que eu nunca vi na vida de podcast. É muito, muito, muito. Exato, exatamente. Então, assim, foi até uma coisa que eu ouvi do Danilo, que é o cara que eu tô fazendo o curso que eu falei pra vocês. E é o que ele falou. Cara, tu conseguiu fazer... Tu tem um canal de 100 mil na mão e nem reparou ainda, porque tu conseguiu chegar do zero aos 13 mil inscritos, produzindo um conteúdo próprio, ligado? Então, assim, não é um... Se eu pegar e começar a postar coisa do Flow lá... E se eu for... Vai, vou até colocar um exemplo melhor. Se eu colocar um corte no meu canal, que tá lá o Mano Brown falando, sei lá, como é que foi criar o Racionais. Ou postar um vídeo lá, o Zezinho, que veio num podcast que ninguém sabe quem é, qual que vai ter mais clipe? Obviamente o do Racionais, porque o cara é famoso. Agora, se são dois desconhecidos, ou um deles que é conhecido num certo nicho, então é muito mais complicado de crescer, né? É por isso que eu digo, cara, no YouTube a gente tem que ir se adaptando e ver o que a galera curte e consome pra produzir em cima, velho. Porque, então, se não for assim, não dá. Se não for assim, não dá. É, tem que estar sempre evoluindo e adaptando. Muita gente que consome o meu conteúdo hoje, também já não quer ver o conteúdo que eu produzia antes, sabe? Eles já querem ver um conteúdo diferente. Então, tem que estar sempre, 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 sempre se adaptando. Até mês passado eu tava meio numa bad aí de criação de conteúdo. Aí eu parei e fiquei... Às vezes publicava um vídeo, ficava uns dois, três dias sem publicar pra colocar a minha cabeça no lugar, entender realmente qual era o caminho que eu tinha que seguir, sabe? Porque não tem notícia todo dia. Não tem, é diferente, sabe? Nem sempre sai uma notícia importante que alguém quer saber. Até quando tu perguntou de criador desse conteúdo, tem um cara gringo, se chama o Easy Mortal, é o nick dele. Ele, cara, ele... Eu me inspiro muito nele porque ele é rei, assim, em criar conteúdo do nada. Do nada. E é um conteúdo bom, é um conteúdo de valor que faz a pessoa assistir o vídeo até o fim e que ele entrega alguma informação importante dentro daquele vídeo. Tu não tá assistindo aquilo ali à toa. Então, todo dia, ele tá com conteúdo muito bom do nada. Ele pega uma pequena informação e cria um baita conteúdo em cima. Então, é uma das pessoas que eu mais me inspiro, assim, que se chama de resiliência, né? Ele tá ali fazendo o trabalho dele sem copiar de ninguém, muito bom. E todo dia. Então, é uma coisa que eu tava buscando e que eu ainda tô me adaptando, porque é difícil. É difícil produzir conteúdo todo dia. Você acha que essa é a sua maior dificuldade hoje em dia? Tipo, qual que é a profissão que você exerce hoje? Qual que é o maior ponto negativo, na sua opinião? O maior ponto negativo... O maior ponto negativo é... É... Acho que essa parte de produzir conteúdo... Ter que produzir... Não ter ideia pra vídeo bom todo dia, sabe? É de ter que criar ramificações do seu canal pra entregar um conteúdo que o teu público vai gostar, mesmo ele sabendo que não é o conteúdo que ele quer consumir, entendeu? Às vezes eles querem saber alguma novidade, alguma informação, e eu não tenho pra entregar, porque não existe essa novidade, essa informação. Principalmente, final do ano passado, também, o COD ficou um longo período. Eles adiaram 15 dias ali a integração com o CODOR. Então, ficou um grande período sem novidade nenhuma. Então, esses períodos, assim, são bem difíceis. Tempos sombrios, né? É... E sobre os hackers, cara? Tipo, que é uma parada também que a galera sofre muito, né? Você também tá sofrendo muito recentemente. Sabe alguma atualização da empresa referente a isso? É, então. Em relação aos hackers, eu até comentei em outro vídeo que o principal motivo de não ter um anti-cheat decente não é a pessoa encontrar hackers. Claro que tem muita gente que já encontrou hackers. Claro que eu e tu já encontramos hackers. E, às vezes, nem sabia que o cara era hacker. Mas o principal é esse sentimento, sabe? De tu não saber se o cara é hacker ou não. Às vezes, tem gente que jogou, joga uma hora por dia e nunca encontrou hacker, mas acha que encontrou. Porque a empresa deixa esse sentimento. Não tendo um anti-cheat, dando essas ban waves só apenas, e os hackers criando conta no outro dia, postando vídeo no YouTube, fica esse sentimento que o jogo tá infestado de hackers. realmente tá, e mais não quer dizer que tu sempre vai estar encontrando eles pelo jogo. Não é tão frequente assim como o pessoal pensa. É muito mais pelo sentimento, mas que o Arizona tá cheio de hackers, com certeza. É muito fácil tu criar uma nova conta. Não tem... Só tu cadastrou um novo número de celular, conta nova tá criada. É simples. É verdade, é verdade, cara. Isso de não saber identificar é meio complicado, né? Que até já rolou várias polêmicas de streamer xingando outro streamer, ou falando que tal streamer tá usando hack, não sei o quê. E é justamente por essa dificuldade, né? De identificar. Porque se eu vejo um cara, se eu não conheço o Ninex, por exemplo, peraí que minha gata tá destruindo a porta aqui, mas se eu tô jogando contra o Nine, e eu nem conheço ele, cara, pra mim aquilo é hack. Tá ligado? Porque eu não conheço, cara. A primeira coisa que eu vou falar, meu, olha o flick que esse cara deu. Tá ligado? Então é muito complicado, velho. É muito complicado mesmo. Eu vi até que agora nessa nova atualização, eles vão colocar nos consoles da nova geração, né? Um anti-cheat. Eu posso estar falando merda, me corrija se eu estiver errado, mas eu li alguma coisa parecida. É, então. É que tava rolando um negócio de anti-cheat pra console, né? Um anti-cheat... Um anti-cheat. Tava rolando um negócio de hacker pra console que tu instalava, não sei se no videogame... É isso mesmo. É, não fui muito a fundo saber. Então, essa parte pra console, não sei se já colocaram, inclusive, você vê nessa atualização, é pra... Eles não conseguem estar usando esse programa específico. Inclusive, a empresa que vendia foi fechada, deu algum problema judicial com a Activision e tal, e eles não estão mais vendendo isso. Ah, pode crer. Bom, já é o início de alguma coisa, pelo menos, né? E aí, eu vou te ver. eu vou te ver.